Hoje eu vou fazer aquele trecho ali em cima da cortina, vou tirar a cortina, levantar, tirar. Também falta fazer aquele trecho em cima da prateleira. Vamos misturar os 400 ml de água nas 18 colheres de cal para tintura. Agora é só mexer, a borbulhada, as bolhinhas. É só mexer, mexer, mexer para formar a tinta. E já volto. Está assim, ainda tem. Ainda tem aqui. Eu sei que tivesse dissolvido tudo, mas ainda não. Mas às vezes fica a tinta lá embaixo. Mas nada se perde. Se ressecar, é só colocar um pouco de água no que ficou lá embaixo, viu? Agora eu vou mostrar ao trabalho. Já tirei a cortina. Olha o assistente aí, ó. Vamos trabalhar ali, ó. Naquele canto. Precisei dar uma varrida ali. Tinta e a garaninha. Sobrou toda essa tinta. Preciso passar a esponjão antes, que grite. Já varri, já tampei a prateleira. Depois eu preciso que alguma, uma calidosa, tire isso daqui do lugar. Porque vai faltar. Vai faltar aquele peixe. Ó, meu assistente, ele foi até a prateleira, ó. Feito lá em cima, terminado. Sobrou tinta. Vou completar em outro lugar. Vou passar o que sobrou nesse canto aqui, ó. Nesse canto. Serviço de hoje terminado. Hoje faço 60 anos. Bom dia, pessoal. E aí E aí E aí